Fora Nunes! 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 Assim como você, eu sou trabalhador de assistência social, sou trabalhador de organização social, e desde o ano passado a gente recebeu 5% de aumento e levou calote até maio desse ano. A gente não recebeu o nosso retroativo. Cada um teria o direito de receber metade do que ganha e não recebeu. Levou calote, levou calote do Nunes. Vai ficar, se o Nunes for eleito, vamos levar mais 4 anos de calote. A assistência social e a 6, vão continuar sem receber o que é atrasado. Nunes! Nunes é o caroteiro da assistência social e da 6. Deu calote no trabalhador e da assistência social. Deu calote no trabalhador e da remuneração da sociedade civil. Paralunicis, 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 Paralunicis... O que que é isso aí? Paralunicis! Paralunicis! Com o Guilherme e Paulo, nós vamos ter psicólogos em todas as salas. Porque para o Guilherme e Paulo, a saúde mental dos nossos jovens é importante, é essencial. 22 novos céus nesta cidade. Educação, cultura, lazer para todas as crianças, em todos os bairros, em toda a cidade. Vamos melhorar e poder desistir os centros de educação infantil. Vamos garantir infraestrutura decada para todas as crianças, em toda a cidade, em todos os bairros, em toda a São Paulo. Fora, Nunes! Fora, Nunes! Fora, Nunes! Fora, Nunes! Fora, Paulo! Fora, Nunes! 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 É Deus quem é uma estrela que tem que me dar Chega essa cabeça, vem com o bolo, chega o pé Faz o coração agora Pode acreditar, é bom, mata, é cinquenta Na São Paulo que eu morar Chega essa cabeça, vem com o bolo, chega o pé Faz o coração agora Pode acreditar, é bom, mata, é cinquenta Na São Paulo que eu moro Essa cabeça, vem com o bolo, chega o pé Faz o coração agora Faz o coração aí, presta o pão Pode acreditar, é bom, mata, é cinquenta Na São Paulo que eu moro Palma da mão, palma da mão, palma da mão Viva seu coração Intutiva a semente do amor Segue em frente, não se apavora É com o bolo, se marca que eu vou Pra São Paulo a mudança é agora Intutiva a semente do amor Segue em frente, não se apavora É com o bolo, se marca que eu vou Na São Paulo a mudança é agora Mudança é agora, gente Tragem e experiência vai governar É com o bolo A gente merece, São Paulo, melhor do que tá Fazer o que tem que fazer É mudar o que tem que mudar É Deus quem aponta, é estrela que tem que lidar Pega essa cabeça, vem com o bolo, chega o pé Mas o coração é agora Pode acreditar, é bom, mata, é cinquenta Pra São Paulo melhor Pega essa cabeça, vem com o bolo, vai com o pé Mas o coração é agora Pode acreditar, é bom, mata, é cinquenta Pra São Paulo melhor Palma na mão, palma na mão, palma na mão Quem fazia o coração? Quem cultiva a semente do amor Segue em frente, não se afavora É com boas e mata que eu vou Na São Paulo a mudança é agora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente, não se afavora É com boas e mata que eu vou Na São Paulo a mudança é agora A mudança é agora, gente! A gente tem experiência pra governar A gente verá que não tá o melhor do que dá É com parceiro que tem que fazer O trabalho que tem que mudar É Deus que é a ponta estrela que tem que brilhar É com essa cabeça, não é com o olho Segue em frente, não é com o coração agora É com o coração, gente! Pode acreditar, é com o mata É cinquenta, pra São Paulo a mudança É com o coração, não é com o coração agora Pode acreditar, é com o mata É cinquenta, pra São Paulo a mudança É com o amor Obrigado.